Lembra aquele tempo da escola De se divertir jogando bola Veja quanto tempo já passou Mas a esperança nos mostrou Todos os dias cheira, vão a bala Tanta alegria nem me fala Veja como o tempo já passou Mas a vida sempre me ensinou Ouça a melodia da viola Escute nela nossas histórias A felicidade nos consola Leva nossas mágoas embora Nosso mundo era um jardim Oh, a felicidade pode ser assim São pequenas coisas da vida Memórias são pra serem vividas Oh, oh, oh Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, ah, ah Ah, ah Ouça a melodia da viola Uh, uh, escute nela nossas histórias A felicidade nos consola Leva nossas mágoas embora Nosso mundo era um jardim Oh, oh, oh A felicidade pode ser assim São pequenas coisas da vida Memórias são pra serem vividas Uh, oh, oh, oh Uh, oh, oh, oh Uh, oh, oh Ah, ah, ah 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 Ah, ah, ah